Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Serão distribuídas 54 milhões de doses. A imunização já foi antecipada em 21 estados e no Distrito Federal. Fazem parte do público-alvo pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes e mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias. Também devem se vacinar os trabalhadores de saúde, presos e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas. São 49 milhões e 800 mil pessoas. A meta é vacinar pelo menos 80% dessa população. A campanha vai até o dia 20 de maio.